. 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 Isso você não pode perder, portanto, acontece amanhã, domingo, está certo? Na segunda-feira, a partir das 20 horas, nós teremos também evento evangélico. É mais um grande evento também que nós apresentaremos para vocês. Portanto, na segunda-feira, a partir das 20 horas também aqui com a gente, o evento evangélico. Na terça-feira, show da virada. Você não pode perder o Reveião das Águas. Nós apresentamos para vocês, show com a banda Crópolis da cidade de Piracicaba. E depois, por volta de meia-noite, nós teremos também o show pirotécnico, né? Se você preferir, queima de fogos, está certo, gente? Tudo isso acontecendo para vocês ainda neste final de semana, em que nós estamos vindando o ano de 2013. E, graças a Deus, dando potência, dando energia para 2014, né? Vamos cantar aí, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Dá para fazer um parabéns para o meu querido amigo aí? Eu já disse para vocês, hein? Não vou revelar a idade dele, porque o Conselho do Terá está aí e pode dar problema para a gente, está certo? Mais uma salva de palmas, por favor, para o nosso querido. Aê! Chico Paula com a gente. Parabéns, saúde e paz. E o Chico, que Deus abençoe sempre você aí. E vai trazendo saúde, paz e música para a gente também aí. Está tudo certo? Vamos em frente, tudo bacana? Então vamos dando início nos nossos trabalhos, trazendo para vocês, então, neste instante, Chico Paula e Donacir. Sim, sim. Aqui está o Boa Noite, Donacir. Vamos cantar essa música de coração para todo o povo de Itacinca, que está amanejando, para o Perfeito, para a Sardinha e para todos que estão aqui em cima. E para todos que estão assistindo mais. E com a graça de Deus, boa noite, Dona Chico Paula. Deus que ajude vocês. Meu? Feliz Ano Novo, que se Deus quiser, dê tudo certinho. Eu considero como irmão, toda a filma nossa aí, graças a Deus aí. Ai, coisa mais livre isso daqui, ó. Esse aí que nós temos que levar para frente aí. Dar um apoio também para o prefeito, para os Sardinha, para eles que estão fazendo isso daí, ó. Esse aí que estava precisando na cidade aqui. Né? Fazia as festinhas, trazia aquelas duplas lá, e no momento levava o dinheiro nosso. Então fica aí, para nós beber um meazinho por aí. Aham! Vamos lá, então! Vamos lá! Vamos! Desde que te vi! Os dias de manhãzinha, Alguém! 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 Mas vai, não quero me ver. Agora o Chico Paulo passou uma curva, muito interessante, quer ver? Capitinica, vamos lá. Fui passear Capitinica e me dá botei a risco, embarquei no passageiro que saiu catando os sítios. Eu parei de madrugada na invernada do pedreiro, eu posso morrer de vento, foi do perro, tô morrendo. Cheguei da Capitinica, não gostou nem de falar, o meu peito dá um suspiro quando eu pego a lembrar. Eu trabalho no jardim, passe a mão pra lá e pra cá, viu uma loinha no banco, deu sinal pra me sentar. Eu sentei juntinho dela, fiquei mal e tudo é mal, disse eu vi minha mulher que veio pro nosso lado. Chegou perto de onde nós, tava tudo bem sobriado. Pegue um pouco a nossa filha que só eu não sou obrigado. Abaixei minha cabeça, mas não tô desapontado, ela ainda me falou, nós vamos acertá-la em casa. A loinha me falou, como você é danado, você tava me enganando. O que ela disse, companheira? Eu também já sou casal. A loinha me falou, ó curva, que eu não falo pra foda, a loja. Vai, meu Deus do mundo. Tá bom. Vai, vai. A taça da dor, agora eu vou começar, vem a doper do beijo. Vai, vai. Eu tenho um vizinho rico, fazer de riqueira. Não anda mais acabado, só compra a casa e forçado. Eu conservo a minha tropa, meu cavalo ensinado. O fazeiro moderno, só me chama de quadrado. Namorando a mesma moça, olha só o resultado. Um dia a moça falou, pra não haver discussão, nós vamos fazer uma aposta na corrida da paixão. Grafim não corre no carro, você no seu alazão. Eu vou pra gente na fazenda, vou espelhar no portão. Quem doido chega primeiro, vai ganhar meu coração. Ilegalizou o pneu, apeturei minha eroela. Eu sei o meu cavalo, que tem essa na canela. Grafim não entrou no carro, fechou as quatro janelas. Quando eu funcionou no motor, olhei em cima da cela. Juntei o macho, não é fora. Vem por baixo da costela. E o ventre derrubou os atalhos, pulou a música de hiela. Quando hoje terminou a pausa, ele entrou numa parrela. E uma tarda doiadeira, salta cheia, se cancela. E quem não for sofrimento, tem um medo nas onzelas. Quando o grafim não chegou, eu já estava no braço dela. O pobre é coisa boa, reconhe que não discuto. Mas aqui no meu sertão, meu cavalo absoluto. Foi Deus e a natureza, que criou esse produto. Essa vitória foi minha, que me deu meu cavalo absoluto. Hoje a menina vive aqui no braço, e o clima tudo. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Dá lá, eu dou pedo mesmo agora. Muitas mulheres me querem Mas não adianta Somente uma que eu amo na vida Mas o destino roubou meu amor Por isso hoje eu entrego a bebida Ela vive no braço de outro Ainda sorri por mim Ainda sorri por me ver sofrendo Sozinha no bar e bebendo A taça negra da dor E assim eu consigo esquecê-la O momento sequer Porque em uma taça e eu peixam A imagem daquela mulher Ela vive no braço de outro Ela vive no braço de outro Ainda sorri por me ver sofrendo Sozinha no bar e bebendo A taça negra da dor Nem assim eu consigo esquecê-la O momento sequer Porque na taça e eu peixam A imagem daquela mulher Ainda sorri por me ver Ainda sorri por me ver Ainda sorri por me ver